Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre a Semana Nacional de Execução Trabalhista que acontece entre os dias 22 e 26 de setembro. É uma força-tarefa que vai mobilizar magistrados para avaliar e solucionar processos que estão em fase de execução. Vão ser realizadas audiências de conciliação, pesquisas para identificar devedores, reavaliação de processos que estão em arquivo provisório e leilão de bens penhorados para o pagamento de dívidas trabalhistas. Advogados, empregadores e trabalhadores que queiram participar devem ligar para o número 0800 280 1771 e informar o número do processo e o nome das partes. O pedido de inclusão de processos na pauta da semana deve se limitar àqueles que estão na fase de execução. São processos nos quais já houve a condenação ou então processos com acordos realizados na fase de conhecimento e não cumpridos. Vamos ao fato. Atualmente no Brasil mais de 2 milhões e 700 mil processos estão em fase de execução, mas nem todos vão ser incluídos na força-tarefa que vai mobilizar só aqui no Ceará durante cinco dias as 37 varas do trabalho no Estado, além do atendimento no Fórum Altranunes no centro de Fortaleza e na sede do Tribunal Regional do Trabalho no bairro Aldeota. Entre as facilidades para ter acesso à Semana Nacional de Execução Trabalhista está o agendamento pela internet. É preciso ficar atento para não perder a data da audiência, que pode ser uma ótima oportunidade de solucionar um problema que se arrasta há anos. E se você ainda não fez o agendamento, não perca tempo. E para falar sobre o assunto Programa de Fato e de Direito, recebe hoje o Desembargador do Trabalho, Jefferson Quezado, e o Juiz Trabalhista, Dr. André Braga Barreto, que eu já começo agradecendo a presença. Muito obrigado. Desembargador, essa Semana da Conciliação de Execução, ela é bem específica para algum tipo de processo. Por que exatamente? Porque na Semana da Conciliação da Execução, ela só vai abranger os processos que estejam em fase de execução. Ou seja, aqueles processos que passaram pela fase de conhecimento e transitaram em julgado. Processo que não há mais recurso, que você vai decidir só o valor a pagar. Por isso é que é. Semana da Conciliação da Execução. A gente teve um número bacana no ano passado, na terceira edição. A expectativa de crescimento? A expectativa de crescimento provavelmente vai ser duplicado o número de processo e, obviamente, o número de acordos. Ainda dá para agendar? Dá para agendar. É só para ligar para esse número que você anunciou no começo, 0800 e o www.wtrt7.jus.br. Então, André, qual é a vantagem para o patrão, para o empregado, uma semana como essa? Para quem, exatamente? Bem, na verdade, a vantagem é para ambas as partes, já que a controvérsia se encerra por ali. Não há mais recursos, nem qualquer tipo de manobra protelatória do processo. E, sim, sai-se com datas para pagar, data para receber, estipulação de cláusulas penais, multas pelo eventual descumprimento do acordo. E acho que isso é a melhor forma de pacificar a controvérsia. O trabalhador, ele precisa de um representante legal para ter acesso à semana ou não? Ele precisa de um advogado representando a causa? Bem, em fase de execução, geralmente o trabalhador já tem, já está patrocinado por advogado, mas nada impede que ele vá pessoalmente no site do tribunal ou ligue para o número que você já informou e solicite a inclusão do seu processo em pauta. Nesse caso, ele não tendo ainda um representante legal, a defensoria pública pode representar o trabalhador? Bem, na verdade, infelizmente, a defensoria pública não atua na Justiça do Trabalho, mas nada impede que ele se dirija... Porque sempre gira essa dúvida no pessoal, né? Mas nada impede que, na Justiça do Trabalho, ele se faça valer da assistência jurídica do seu sindicato profissional. Então, André, sempre que se fala em causa trabalhista, se acha que a causa ganha por parte do empregado, por exemplo. É o grande temor dos empresários, dos patrões. Por que se chega a um processo de execução, a essa fase de execução? É o patrão que não pagou a dívida trabalhista? É isso que acontece? Bem, como o doutor Jefferson já bem resumiu, são causas dos mais variados objetos, nos quais já houve uma controvérsia, já houve a alegação do trabalhador, já houve a defesa por parte da empresa, já houve a solução pelo juiz de primeiro, segundo e, às vezes, até em grau de TST, e não há mais discussão quanto ao conhecimento, quanto à matéria propriamente dita. A dívida já está reconhecida. E aí passa-se a uma fase de execução que é, de maneira mais simples, é a fase de cobrança do crédito propriamente dito. Se a empresa tiver decretado falência, por exemplo, e não tiver mais bem nenhum para a Lei Luar, que seria uma das garantias, o que acontece? No caso da falência, a possibilidade que resta é entrar em concorrência com os demais credores da massa falida. É bem mais complexo. E isso se remete ao juízo universal falimentar. Certo. Desembargador, eu falei agora de leilão. Essa é uma das garantias que a semana tenta reaver para pagar esses direitos trabalhistas. Existem outras formas? Não, o leilão, isso daí já... O leilão é a fase quando o devedor não paga e se faz a piora do bem, depois de alguns trânsitos legais, isso vai a praça, o praxeamento, o leilão, etc., que alguém dá o maior valor e tal. Não é que o leilão seja um dos objetivos da Semana da Conciliação. Ele é uma garantia. Ele é uma garantia. E, como geralmente é no fim do mês, ele foi antecipado um pouco da Semana da Conciliação. Mas isso aí sempre tem, periodicamente, dois, dois, três meses, tal, tal. O leilão sempre tem. Quanto tempo demora para um processo desse trabalho chegar nessa fase de execução? Desde que foi dada a entrada? Olha, isso vai variar muito. Se for uma reclamação de rito sumaríssimo, que ela vai praticamente só até o tribunal, vamos ter uma média, um ponto macro de dois anos, uma média de um ano. Se for um processo de rito ordinário, nós vamos ter um pouco mais, porque isso daí pode ir até a terceira instância que o Tribunal Superior de Trabalho, às vezes, em algum caso, se for matéria constitucional, pode ir até o Supremo Tribunal Federal. Mas, em média, nesse processo de rito ordinário, vamos dizer, tem três anos. Agora, isso aqui vai depender de incidentes processuais, de recurso apresentado, etc, tal. Estou te falando de uma média. Vamos dizer, uma média de um ano para o processo sumaríssimo, uma média de três anos para o processo ordinário. Ok. Olha, nós estamos falando aqui sobre a Semana Nacional de Execução Trabalhista. Vamos fazer um intervalo. Voltamos daqui a pouco com o programa de Fato e Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa de Fato e Direito, hoje falando sobre a Semana Nacional de Execução Trabalhista, que acontece entre os dias 22 e 26 de setembro. Mas, antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. Jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo. Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos. E hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ater simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados. Porque, muitas vezes, a regra jurídica, para casos difíceis, ela não consegue resolver bem. E você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão, que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer. Porque, muitas vezes, entram em conflitos valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes, a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta, não só das regras jurídicas, mas dos princípios, ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. Desembargador, sempre que o empregado é demitido e se acha injustiçado, ele tenta recorrer à justiça para processar essa empresa. Ele tem quanto tempo para entrar na justiça e requerer esses direitos? São dois anos? São dois anos. Por que são dois anos? Porque dois anos é porque existe algo chamado prescrição. Então, depois de dois anos, você não pode mais, vamos dizer, o direito morre, você não pode sobrevivê-lo, né? Você não pode revivê-lo. Então, depois de dois anos, você perde o direito. E ele vai provar como... Já que ele foi demitido muitas vezes, de uma forma até sem ser legal, enfim, não tem documentação, como é que ele prova? Ele tem que recorrer a pessoas para ter prova de que ele trabalhou? É documentação necessária? Normalmente, existe o ônus da prova. Então, o empregado chega na justiça e diz, Doutor juiz, o meu patrão me botou para fora, sem justa causa. Como o patrão vai lá e vai dizer que... Aliás, se o patrão chegar e disser que foi posto para fora sem justa causa, o que é que você tem? Você só tem que discutir as reabocções de vida. Se o patrão disser que ele foi posto para fora por justa causa, aí o patrão vai provar qual seria aquela justa causa. Então, em termos de ônus de prova, normalmente, na despedida, a prova é do patrão. Ele tem que provar a justa causa. É complicado. Doutor André, a gente tem agora as reformulações da lei que atende aos empregados domésticos. Será que nessa semana já vai ter casos julgados sobre essa lei, sobre empregados domésticos requerendo direitos que não foram pagos? É possível? Com certeza. Como eu já havia dito, são os mais variados casos, tanto de empregados domésticos, como de acidente de trabalho, como de empregados rurais e urbanos. São os casos os mais variados. Todavia, vale lembrar que há que se observar a data de vigência da Emenda Constitucional 72, que alterou e ampliou o espectro de direitos do empregado doméstico. Geralmente, as causas em execução, já julgadas, são processos do período anterior. Muda de região porque a semana é nacional. Por exemplo, aqui no Ceará é específico algum tipo de processo mais particularmente ou não? Tem alguma causa mais frequente que chega na semana de execução? Não, são variadas. Como eu já falei, aqui no Ceará, cada estado tem as suas particularidades, mas, via de regra, a semana da execução, ela representa bem as particularidades do estado, causas de comércio, indústria, acidente de trabalho, são as mais variadas. Quando se chega a esse processo de execução, já a impressão que me dá é que já houve muito acordo. É isso mesmo? Para se chegar a esse trâmite da execução ou não? Como você resumiu no começo, às vezes são causas em que já houve acordo e esse acordo, por alguma razão, foi descumprido. E tenta-se ainda assim, novamente, às vezes a empresa realmente está em grande dificuldade financeira, não tem mais meios efetivamente para fazer o pagamento sequer daquele acordo, naqueles patamares e, se é possível, se há o consenso entre ambas as partes, tenta-se fazer. E depois desse acordo final, lá na semana nacional de execução, existe alguma forma de recorrer? O patrão, no caso, ou não? Dali ele tem que pagar o que foi combinado. Tem que pagar e vale lembrar que o descumprimento do acordo sempre gera uma multa, uma cláusula penal. Há incidência, geralmente, de 50% a 100% do valor acordado pelo descumprimento. Então, o descumprimento não é vantajoso de maneira nenhuma. E isso é uma garantia para o trabalhador. Além da multa, a empresa tem que ir outro tipo de punição? Sem falar na possibilidade de todas as medidas executórias, sem a possibilidade de recurso, como constrição em contas bancárias, penhora de veículos, bens de produção, bens dos sócios. São as mais variadas medidas. É melhor que se cumpra, né? Melhor para pagar. Desembargador, a gente tem a Semana Nacional de Conciliação da Justiça e a Justiça do Trabalho criou a Semana Nacional de Execução. Porque se chegou, é um mutirão, é uma força-tarefa. Qual foi a necessidade? É grande o acúmulo de causas trabalhistas, de processos nessa fase de execução no Brasil? Exatamente. Um dos gargalos que nós temos aqui é a execução. O que acontece na execução? Você faz um processo de conhecimento, então, transjetou em julgado. O empregador não paga, você começa a execução. Ou via de acordo. Você faz um acordo, o empregador não paga, você começa a execução. Então, o que é que vai acontecer? Na execução, quando há pagamento, obviamente, você termina o processo. Quando não há pagamento, o que é que acontece? A justiça, com a ajuda da outra parte ou mais, a justiça vai procurar bens. Para quê? Para que esses bens, num lelão, numa venda judicial, qualquer que seja, seja traduzido em dinheiro que é para pagar o crédito do empregado. Como, às vezes, você não consegue localizar os bens, os processos param. E você tem muitos processos justamente por quê? Para na execução, porque você não encontra bens para satisfazer o crédito. A semana da conciliação, nós temos a semana da conciliação do processo de conhecimento, nós temos a semana da conciliação do processo de execução. São duas coisas no mesmo rumo de processo mal. Então, nessa semana da conciliação, da execução, já passou pelo processo de conhecimento, já passou pelo acordo, se vai tentar buscar o dinheiro daquilo que ou tem uma sentença judicial ou tem um acordo. Então, é a busca do dinheiro. Baseado nas edições anteriores, a gente está na quarta, vamos botar um número aqui de 100 processos em fase de execução. Quantos se concretizam durante a semana, numa média? Vocês conseguem resolver todos os que foram agendados? Nós conseguimos trazer a parte para discutir a conciliação. Dali se resolve. Para discutir agora. A conciliação em si, o ano passado, se não me engano, foram 425 processos. 419 eu tenho esse número. 419, 419 em quantos processos? 207 acordos, eu tenho esse número aqui. Processos? Então, foram, vamos dizer, 420 processos, 207 acordos, foram 4, 50%. É um número bom. É um número razoável. Continua mais nesse patamar de 50%. Quando passa dessa fase aqui, ele vai para onde? Ele recorre a que instância? Depois, já que foram 50% resolvidos. Não, esses processos vão ficar, os processos que a justiça não encontra os bens do devedor, eles vão ficar aguardando por um determinado prazo até que se encontrem os bens do devedor. Se você não encontrar, você não vai ter a satisfação do crédito do empregado. O problema é esse. E aí, zero a zero. Aí você entrega para o nosso senhor e o nosso senhor vai ver o que é que faz. Muita fé. Olha, a gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, que é o seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje falando sobre a Semana Nacional de Execução Trabalhista, que vai acontecer entre os dias 22 e 26 de setembro. Doutor André, a gente sabe que há toda uma organização para que aconteça a Semana Nacional de Execução Trabalhista. São convocadas as duas partes. Geralmente, falta uma das duas. Isso atrapalha o andamento da semana, por exemplo? Sim. Acredito, inclusive, que para que se tenha um melhor resultado na esteira do que a gente estava falando no bloco anterior, seria interessante que as partes também cooperassem para isso. Que ambos comparecessem. Algumas desse percentual de 50% aí que não veio a ser parte resolvida. Isso é porque o pessoal não comparece. Muitas vezes sequer as partes comparecem. Uma das partes, geralmente a que não solicitou a inclusão do feito em pauta. E isso inviabiliza até mesmo a conversa para se solucionar a demanda. Acho que a participação das partes, para e passo ao judiciário, pode incrementar o resultado da nossa Semana de Execução. O que é que se alega? Que não foi notificado, geralmente? Ou não vai porque, enfim, não é mais de interesse? Não, infelizmente, não se vai deliberadamente. É notificado e não comparece. Nesse caso, desembargador, não comparecendo gera alguma punição legal? Tecnicamente, não. Porque esse comparecimento, vamos dizer, você vai para conciliar. Quando você não quer conciliar, você não precisa ir. Se você não quiser conciliar, você pode chegar lá e dizer, não, não quero conciliar. Uma audiência dessa dura em média quanto tempo de conciliação? Um máximo de 20 minutos. Ah, é rápido, então. Não tem essa desculpa de que vai perder muito tempo, né? Um máximo de 20 minutos. Isso daí já conciliado, né? Conciliado, já colocando os termos, etc. Existe um local específico, é no tribunal, que acontece a semana? A semana conciliação é em toda a jurisdição da Justiça e do Trabalho do Estado de Ceará. Em Fortaleza, são nas varas do trabalho. Nas varas do trabalho, né? Que aqui são prédios. Eles estão com o salvo com o Pedro I, nós temos 18 varas em Fortaleza. Acho que a gente tem até ele aqui, esse prédio, que é bem, todo mundo conhece ali. E o que a gente tem de novidade sobre busca de crédito aí de empregado, para empregado, doutor André? Bem, se é certo que a ausência, a audiência de conciliação não gera imediatamente qualquer tipo de sanção, tal qual seria uma revelia, num processo de conhecimento, mas não menos correto é afirmar que aquele que não paga se sujeita, como já bem eu já havia falado, em relação às medidas executivas. E o judiciário tem se instrumentalizado de cada vez mais meios para trazer a efetividade do crédito. Se não é possível fazer o acordo, a sentença tem força própria para buscar esse crédito. Nesse passo aí, o TST implementou, inclusive, agora uma resolução, 138, para adotar que todos os tribunais do país implementem os núcleos de pesquisa patrimonial. Esses núcleos vão ter a função de fazer uma investigação para tentar buscar, sim, aonde está aquele... O dinheiro. O dinheiro, os bens que possam ser leiloados. Porque geralmente vai para o nome da mãe, da irmã, de quem quer que seja. Tem como provar que houve essa fraude, doutor André, isso é possível? É exatamente essa a função do núcleo, é exatamente fazer essa investigação e trazer. Não se pode, claro, presumir que toda e qualquer transação seja fraudulenta, mas encontrando-se os meios e as provas em que isso ocorreu, efetivamente essa transação vai ser modificada e aquele bem vai ser trazido ao processo para garantir o crédito trabalhista. Isso é importante, desembargador? É um avanço? É um avanço e vou dizer mais. Com a implantação do núcleo, qualquer transação financeira vai ser descoberta. O dinheiro que saiu do banco A para o banco B, que foi para o bolso de C, que foi comprar para D, esse núcleo vai conseguir descobrir, porque nós temos todas as ferramentas para incrementar isso. Então não adianta você esconder o dinheiro, a não ser que você vá levar o dinheiro para casa. Embaixo do colchão, vai ser qualquer operação bancária, ela vai ser descoberta. Isso baseado em CPF ou CNPJ? Baseado em CPF e CNPJ e com as informações bancárias. O que a gente ouve muito falar e sabe que é fato, são os chamados laranja. Nesse caso vai ter como se descobrir também essas pessoas que são incluídas indevidamente. O que o laranja é para fazer? Qualquer operação ele vai necessitar de um escrito, de uma procuração, um bilhete para fazer e o dinheiro vai sair para alguém. Quando o dinheiro sair para alguém tem um CPF ou um CNPJ. Então o laranja está identificado pelo CPF ou pelo CNPJ. Então é um avanço aí. Então é um avanço. Você não concilia hoje, mas a justiça vai pegar a grana amanhã. É muito interessante isso. É acreditar, a justiça tarda, mas não falha. Dá para aplicar bem nesse cara. Desembargador, ainda tem muito empregado que tem medo de entrar na justiça, mesmo sabendo que não está tendo os direitos respeitados. Eu queria que o senhor aconselhasse aí que vale a pena sim, que não tem que ter medo de coisa nenhuma. Olha, vale a pena o empregado buscar na justiça o seu direito. Porque se o empregado não vai buscar o direito dele, quem é que vai atrás do direito dele? Então ele tem que ir, tem na justiça. Se por acaso um empregador dá má informação, se por acaso um empregador indica para outro que ele não pode trabalhar, você tem várias ações de dano moral, de dano material por causa disso. Então o empregado deve buscar seus direitos, qualquer que seja a hipótese. Ele deve buscar a justiça, porque a justiça vai lhe dar uma resposta. Se ele tiver razão, ele vai receber o que é de vida. Se ele não tiver razão, ele não vai receber o que é de vida. Ok, doutor André, solicito o pessoal que compareça assim a semana, quem foi notificado, enfim, quem procurou participar e que às vezes até chegar a esquecer, infelizmente. Fala aí para o pessoal que dá importância. Incentiva que todos os empregados e empregadores, reclamantes e reclamados, que têm processos em fase de execução, que procurem a justiça do trabalho, estar de portas abertas a tentar chamar a conversa para solucionar aquele processo que muitas vezes, por vários anos, já atormenta em ambas as partes. Não só aquele que tem a receber, mas aquele que também tem uma dívida que não consegue solucionar, causa um transtorno. E a justiça do trabalho está de portas abertas a resolver essa contenda. Não só essa, como outras causas, não só pela semana, mas tendo dúvida, procura lá o Tribunal do Trabalho, pode tirar todas as suas dúvidas. E reforçando, procurar seus direitos, não é, desembargador? Procurar seus direitos. Mais do que a obrigação da justiça atender e é direito de cidadão. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente reforça mais uma vez, advogados, empregadores e trabalhadores que queiram participar da Semana Nacional de Execução Trabalhista, devem ligar para o telefone 0800 280 1771, informar o número do processo e o nome das partes. Outras informações e o formulário para solicitar uma audiência também estão disponíveis no site trt7.jus.br. Nós esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos que você, empregado, possui. Não esqueça, ajude, colabore com o programa de fato e direito, enviando dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Nosso e-mail, anote aí, defatodedireito.trt7.jus.br Anote também o telefone 85 DDD de Fortaleza, 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site do Tribunal Regional do Trabalho, que é o trt7.jus.br. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto